De chapéu de sol, aberto pelas ruas, eu vou. A multidão me acompanha, eu vou, eu vou e vim pra onde eu não sei, só sei que carrego alegria pra dar e beber. De chapéu de sol, aberto pelas ruas, eu vou. A multidão me acompanha, eu vou, eu vou e vim pra onde eu não sei, só sei que carrego alegria pra dar e beber. De chapéu de sol, aberto pelas ruas, eu vou. A multidão me acompanha, eu vou e vim pra onde eu não sei, só sei que carrego alegria pra dar e beber. E tiveram onde eu, até bem chegar, sem ver, para o que eles fazem clarinar e além de chegar, essa alegria aí, parece que nunca era fim. De chapéu de sol, aberto pelas ruas, eu vou e vim pra onde eu não sei. De chapéu de sol, aberto pelas ruas, eu vou e vim pra onde eu não sei, só sei que carrego alegria pra dar e beber. De chapéu de sol, aberto pelas ruas, eu vou e vim pra onde eu não sei, só sei que carrego alegria pra dar e beber. De chapéu de sol, aberto pelas ruas, eu vou e vim pra onde eu não sei, só sei que carrego alegria pra dar e beber. De chapéu de sol, aberto pelas ruas.